Bom, então vamos falar um pouco hoje sobre a escovação dos dentes. A gente começa escovando os dentes preferencialmente por essa região, a superfície em que a gente faz a mastigação. Isso porque essa região é muito fácil de dissolver o creme dental de uma maneira muito racional. A gente faz a sequência, escovando com movimentos de vai e vem amplos. Essa região não entra em contato com a gengiva, então a gente consegue fazer esses movimentos de vai e vem amplos. Na região onde entra em contato com a gengiva, a região entre o dente e a gengiva, a gente faz esse movimento que é um movimento de varredura. Esse movimento de varredura é essencial, é fundamental esse movimento de varredura, porque ao mesmo tempo que ele procede à limpeza da região entre o dente e a gengiva, ele consegue fazer a limpeza também entre um dente e outro, a região que entra em contato entre um dente e outro. Essa higienização dessa região começa com a escovação e é complementada com o uso do fio dental, que vai conseguir atingir a região entre um dente e outro. Veja que eu faço movimentos de vibração, a escova quase que não faz movimentos de vai e vem amplo nessa região, justamente para prevenir a retração da gengiva e, com isso, o descenso da gengiva com o passar do tempo. A região que entra em contato com a língua é uma região muito esquecida, que as pessoas começam a formar tártaro ou sangramento na gengiva nessa região, justamente porque tem uma dificuldade ou um esquecimento em realizar a higienização nessa região que entra em contato com a língua. O movimento pode ser na vertical, com a escova na vertical, como vocês estão vendo aí, ou então movimentos de posição horizontal, com a escova na horizontal, como vocês estão vendo aí. Mas repare que a escova quase que ela não sai em posição. É um movimento quase que vibratório da escova nessa região, entre o dente e a gengiva. E a gente complementa com esse movimento de varredura, que é muito importante para que a gente consiga fazer a limpeza da região entre o dente e a gengiva, a fim de prevenir o sangramento da gengiva e formação de tártaro, e também a formação de placa bacteriana entre um dente e outro. Então, esse movimento é um movimento de eleição, um movimento escolhido para que a gente consiga fazer uma boa higienização dos dentes e também da região da gengiva. A escova macia, nova, para que não se machuque a gengiva. A gente complementa com a escovação da língua, que retém muitas bactérias e pode causar problemas de hálito, etc. Aqui, essa região de dentro, uma região que entra em contato com a língua, uma outra visão, em que a gente consegue fazer, então, um movimento de varredura pela região dos dentes que entra em contato com a língua. É muito importante essa região ser muito bem higienizada. Toda a escovação é feita em uma certa sequência. A gente começa num ponto na boca, que a gente escolhe, e lentamente vai fazendo, pegando outras regiões da boca, a fim de não esquecer nenhuma superfície. Veja que a gente pode fazer movimentos com a escova na vertical e também com a escova na horizontal. A gente está escovando, pegando o movimento de varredura. Veja uma outra visão nessa região dos incisivos inferiores, que é uma região que forma muito, muito tártaro, com frequência nas pessoas. Então, essa é uma região que tem que ser muito bem escovada, seja com... muito bem higienizada, seja com a escova de dente, seja com o uso também do fio dental. Então, a escova pode entrar nessa região com a posição vertical, como vocês estão vendo aí. E também pode ser colocada a escova na posição horizontal, para fazer, então, a limpeza. Vamos ver daqui a pouquinho, então, uma outra posição de visualização desses dentes. A gente pode ver que a escovação é feita insistentemente, mas sem aplicar força, a fim de que ocorra uma boa remoção da placa bacteriana nessa região. Veja que a escova, ela entra com suavidade, acompanha o movimento das cerdas da escova, limpando entre um dente e o outro, e também na região entre o dente e a gengiva. Essa é a visão que vocês vão ter quando olham no espelho. Veja que a escova nos dentes posteriores também pode ser usada na posição horizontal, mas sempre fazendo esse movimento de varredura. repare que a escova sempre vai a favor da gengiva, nunca contra a gengiva, a fim de evitar as retrações, o que pode causar sensibilidade de raiz, como vocês podem ver no blog. Então, é isso aí, veja a sequência, tanto superior quanto inferior. É isso aí, então, acho que deu para mostrar um pouquinho da escovação dos dentes para você. Obrigado. Obrigado.